Olá, pessoal! Para quem é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo à Academia do Laço. Eu sou a Fabrícia Melho e hoje nós vamos aprender a fazer um laço inspiração Páscoa. Ao final do vídeo, se você tiver alguma dúvida, é só deixar aqui nos comentários que vamos responder. E não se esqueça de inscrever no nosso canal, para manter o canal sempre ativo e com muitas novidades. Agora, vem comigo para mais um passo a passo maravilhoso. As fitas que eu vou utilizar hoje são as fitas da Prince. Olha só que linda! Tem uma mais linda do que a outra. A textura é perfeita. Essa aqui também. Essa aqui é a cor azul. Ó, aqui tá a descrição. É um azul bebê. Vou utilizar bico de pato. Deixa eu só pegar aqui minha fita métrica para mostrar para vocês as medidas. Vamos utilizar aqui bico de pato de 5 centímetros. Vou precisar de pompom peludinho de 2 centímetros e meio. Um pedaço de fita... Com 19 centímetros. E um pedaço de fita... Com... Deixa eu esticar aqui... 49 centímetros. Deixa eu tirar meu dedo da frente. 49 centímetros. 50 centímetros. Então, essas são as medidas que nós vamos utilizar. Essa fita aqui é a número 9, a de 40 milímetros. Esse laço aqui, gente, ele é ideal para faixinha de BB ou para parzinhos. Vou pegar esse pedaço menor aqui. Vou fazer uma marcação aqui no meio. Marquei o meio do meu laço. Deixa eu selar essas pontinhas aqui. Vou dobrar aqui, transpassando meio, meio centímetro para lá, meio centímetro para cá. Vou colocar um biquinho. E vou reservar. Esticadinho, 9 centímetros. Vou pegar essa outra parte aqui. Eu vou fazer um laço cruzado. Ó, na verdade, eu preciso saber que eu já fiz um, eu preciso saber para que lado eu preciso fazer esse outro aqui. Porque, como ele tem ponta, é para esse mesmo. Como ele tem ponta, precisa ficar um para a direita e um para a esquerda, tá? Isso é muito importante na hora de fazer os laços. Então, vou começar aqui, ó, de baixo para cima. Vem aqui. Dobrei aqui. Subo aqui. Vem aqui. Só ajustar aqui. Tá, 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 tá? Subo aqui. Passa a gente na rua, ele fica desesperado. Na verdade, são vários, né? Várias casas aqui na frente Que tem cachorro Subo E desço Agora sim Está certinho Olha Vou falar aqui a medida pra vocês Quem for fazer no gabarito Aqui tem Dez centímetros Como tem que deixar a ponta pra lá, a ponta pra cá Pode utilizar o gabarito de oito centímetros Essa ponta aqui Do meio até aqui Ela tem nove centímetros e meio Ó Daqui até aqui Ela tem quatro e meio Aqui de um lado Ao outro Tem sete centímetros e meio Então tá tudo seguro aqui Eu venho aqui com essa parte para baixo Sobreponho Aqui no meio certinho Onde eu vou fazer meu alinhavo Confira se tá no meio certo Porque eu preciso alinhavar Aqui, ó Tem que sobrar igual É minha linha e minha agulha Achei De cima pra baixo Um Pegando aqui na pontinha Um Dois Três Quatro Cinco Seis O buraquinho aqui é grande A pontinha da fita passou Deu um nozinho pequeno Não tem problema Vou colocá-lo aqui Vou segurar aqui, ó Quando acontecer isso com vocês Deixa eu dar uma dica Segura aqui A ponta da linha Ó Pra ela não terminar de soltar Puxa aqui Vai formar o franzido Que vocês querem Aqui também Que é voltado pra baixo Ó Eu seguro tudo Dou a minha primeira volta Formando aqui o franzido Que eu quero Ajusto aqui o laço Porque senão eu tenho que tirar E fazer tudo de novo Olha Pronto Não precisa Fazer tudo novamente Dei duas voltinhas aqui Puxo bem Cuidado que essa fita aqui Ela é extremamente macia E delicada Pra não puxar o fio Corta aqui E aqui A pontinha que ficou Corta aqui A minha pontinha Já selo Já vou colocar aqui Ó O meu finalizador Que é a minha tag A minha etiqueta Na verdade eu tenho que Colocar ela deitada Porque a outra Eu coloquei deitada Em cor ecológico Esse material aqui É da Infinita Usina de Apliques Tá Esqueci de dar um recadinho Essa fita aqui Da Prince Vocês encontram No site da Roma Não precisa ter CNPJ E direto no site da Prince Mas no site da Prince Precisa ter No site da Roma não Tá Gente agora Vamos ao bico de pato A ponta tá pra cá Pra esquerda Eu vou precisar Colar o bico de pato Virei meu laço ao contrário Ponta pra esquerda Cabeça do bico de pato Pra esquerda A ponta do bico de pato Vai encaixar na cabeça Da criança Do lado direito Eu já fiz o lado esquerdo Tá Então isso é muito importante Quando vocês virarem o laço Os laços assim Olha aqui ó Um pra lá Um pra cá Tá Então isso é muito importante Inclusive eu tô vendo aqui agora Que o lado tá um Uma pontinha Tá maior do que a outra Então eu vou dar uma diminuída aqui Pra poder ficar Igual Vou selar Novamente E colar a minha Pegue novamente Então isso é muito Importante Porque senão vão ficar os dois pro lado direito E os dois pro lado esquerdo Eu já fiz muito isso Confesso pra vocês Porque Depois Ainda mais que eu sou canhota Que eu fui entender Que é um lado Pro um pro lado E outro pro outro E além disso A maioria das pessoas São destras Então esse aqui ó Na hora de colar Eu colei o bico de pato Com a cabeça pro lado direito E a ponta pro lado esquerdo A ponta Pro lado esquerdo Esse aqui Eu vou colar A cabeça Pro lado esquerdo Então não esqueçam Desse pequeno Grande detalhe Faz toda a diferença Vem aqui com a fita número dois E vou fazer O meu acabamento Pressiono bem aqui ó Fita não soltar Uma voltinha Aperto bem Pro meio não ficar feio Grosseiro Duas voltinhas Finalizo aqui E já colo A minha borrachinha Antideslizante A finalidade da borrachinha É não deixar o bico de pato Ficar escorregando Na cabeça das princesas Olha Eu já ia colar direto aqui A pessoa tá doida Quando não encapa o bico de pato Eu colo direto aqui Pra poder cobrir Esse meio aqui Que a gente fez O acabamento E Pra ajudar a manter O bico de pato seguro Eu gosto de colar Mesmo com o bico de pato Desencapado Eu tenho algumas peças Que não precisa De Encapar Laço pronto Olha só que lindo Que ele ficou só assim Gente Ele já tá Maravilhoso Não tá faltando Nada Ele depois de pronto Sem a ponta Ele ficou com nove centímetros Olha aqui Agora a gente vem aqui O pompom É opcional Deixa eu passar a cola aqui Como eu falei Ele assim já tá lindo Vocês podem colar Uma manta Pode deixar sem nada Como tá chegando a Páscoa Aí a gente dá aquela Incrementada É uma época tão fofinha Eu amo Os detalhes Olha só que fofo E é um laço Que você pode usá-lo Não só na Páscoa As meninas não Precisam usar só na Páscoa Deixei sem detalhe nenhum Porque dá pra utilizar O ano inteiro Olha só que lindo Que ficou Então pessoal Esse foi o nosso vídeo De hoje Eu espero que vocês Tenham gostado Um grande beijo Fiquem com Deus